Chega o fim do ano, clima de Natal no ar. O que era desejo vira presente, basta acreditar. A magia se espalha, fantasia, cria asas, transforma o chão em gelo e faz nevar dentro da casa. Nossa! Dentro da casa! Se você acredita, acontece. Venha ver a magia virar prêmios no Natal Buriti Shopping. A cada 200 reais em compras, você concorre a um apartamento com carro zero na garagem. Acredite!